Qual a forma mais eficaz de melhorar a eficiência de sua linha de produção? Com alguns dos maiores avanços em sustentabilidade ocorrendo no setor de embalagens, o investimento nesta área pode trazer grandes benefícios aos profissionais da indústria de alimentos. Por este motivo, a Silder desenvolveu a CraioVac VS2X, uma máquina semiautomática de embalagens a vácuo que representa um grande avanço em termos de tecnologia. Foi desenvolvida especificamente para embalagens de tamanhos pequenos e médios de carnes vermelhas, carnes defumadas, processadas, queijos e uma vasta gama de alimentos frescos sólidos. A VS2X foi projetada para aumentar a eficiência operacional do seu negócio. O diferencial desta máquina é a câmara de vácuo. Nela, a esteira posiciona os produtos com precisão e os sacos são selados pelas barras de solda que podem ser configuradas de diversas maneiras. A esteira semiautomática, tipo pulmão, reduz os custos de mão de obra. Utilizando uma bomba de vácuo interna, o desempenho pode ser de até 1,8 ciclos por minuto. E há também a opção de combinar uma bomba interna com a bomba de vácuo externa, o que aumenta ainda mais o seu desempenho. A Cryovac VS2X é muito fácil de ser operada. Guias automáticas garantem o adequado posicionamento dos produtos durante a transferência para a câmara. A interface intuitiva do painel, sensível ao toque, permite uma navegação facilitada pelo menu, com a opção do armazenamento de seis programações pré-definidas que podem ser facilmente acessadas. O equipamento possui três modos de operação, manual, com alinhamento ou automático. Tudo isso pode ser facilmente selecionado dependendo da aplicação. Os produtos são transferidos de maneira suave para dentro da câmara. A tampa da câmara fecha e então o processo de vácuo inicia. Após o nível de vácuo ser alcançado, os sacos são selados de maneira segura. A tecnologia de selagem Ultraseel da Silder controla precisamente a temperatura das barras de solda. E a alta performance durante o envase é obtida pelos sistemas Cryovac, UltraVac e o VCS, Sistema de Controle de Vácuo, resultando em embalagens firmes e hermeticamente fechadas. Por fim, o excesso de embalagens é removido e os produtos são transferidos para a próxima etapa. A esteira semiautomática tipo pulmão é uma excelente inovação da VS2X. Ela foi desenvolvida para aumentar a eficiência operacional graças a recursos como as guias automáticas, que aumentam muito a precisão do posicionamento do produto. A máquina também é bastante flexível e pode ser adaptada a uma ampla gama de alimentos. Além da VS2X, a Silder possui uma solução alternativa, a VS2X DC, que pode ser usada tanto para aplicações de vácuo rígido quanto para o vácuo suave. Este modelo teve sua câmara de vácuo redesenhada para acomodar produtos sensíveis ao vácuo. Uma parede divisória que pode ser facilmente removida permite alternar entre as funções de vácuo rígido e suave. Os profissionais do setor entendem a importância da segurança de alimentos quando consideram instalar um novo equipamento em suas plantas de processamento. Por isso, a limpeza da Cryovac VS2X é muito fácil de ser realizada. Cada parte pode ser removida para inspecionamento e cada peça foi cuidadosamente desenhada para evitar qualquer armadilha onde bactérias possam se desenvolver. Compatível com uma ampla gama de sacos termo-incolíveis Cryovac, os produtos ainda contam com os benefícios de aumento da vida útil e ótima aparência. A Cryovac VS2X da Silder é uma solução completa para embalagens. Ao incorporar recursos avançados em seu design, a máquina vai ajudar a aumentar a eficiência operacional em sua linha de produção, aumentar a vida útil de seus produtos com toda a garantia de que foi projetada, levando em consideração a segurança de alimentos. Entre em contato com o representante local de vendas para obter mais detalhes.